Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Depois vai passando. E aí você faz uma projeção de tudo o que você quer de bom. Você vê naquela pessoa tudo o que você quer de bom. É endorfina misturada. É tudo lindo. É tudo lindo. Por isso que você não pode... É o que acontece no caso de família. Conhece no fluxo, no batidão, sei lá o quê. Vai morar com o cara. Não dá dez dias, tá apanhando. Porque achou bonito, gostou. Não, você tem que namorar, você tem que conhecer. Você tem que ver o que fala, conhecido com o que faz. Porque falar, até é papagaio, né? Então você tem que ver. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas age de outro jeito. Então tudo isso é só o tempo que mostra. Por isso que existe o namoro. E estão pulando essas etapas todas, né? O pessoal quer casar logo. É isso, quer casar logo. Mas hoje em dia é casamento. O cara namora dez mulheres, vai morar junto com a mulher também. Mora junto, namora morando junto. Nem sei se isso é casamento, mas... Eu não sei se a humanidade... A humanidade hoje está no patamar de querer mais casar ou mais de ficar solteiro e fazendo loucura? Não, eu acho que mais de casar. E alguns acham que dá pra casar e fazer loucura junto. Por isso que está uma zona. Está uma confusão. É, porque antes você se programava. Então eu vou juntar grana, né? Eu vou dar entrada no apartamento. Não era assim que a gente fazia? Bom, eu sou... Eu queria ser tua mãe, óbvio, né? Claro, mas eu acho até que a tua mãe, de repente, foi... Te deu essa orientação. Você vai estudar, você vai se formar, você vai arrumar um emprego. Porque quando a gente casa, a gente já tem em mente... Quando você pensa em casar, você tem em mente em formar uma família. Senão você fica solteiro, namora, curte, não precisa casar. Mas quando casa, geralmente você já quer um filho. Não no início, você espera alguns anos. Mas já tem esse afunilamento, você já tem essa ideia. Mas não, casa, depois eu vejo, estou estudando ainda. É muito, muito confuso. Mas por que a gente está nesse patamar agora? É cultural, é desespero, é carência, é rede social? Eu acho que é tudo. Sabe, a liberdade, saber fazer coisas que nunca foram feitas, agora pode fazer. As meninas têm mais liberdade. Antes, a menina, para transar, era só depois que casava. Agora não. Qualquer menina legal de família, transa. Essa liberdade sexual, a liberalidade sexual, saber mais sobre tudo isso, foi propiciando outras modalidades de relacionamento. Então, nesse momento, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa liberdade toda? Eu acho que sim. Por isso que está uma confusão? Eu acredito que sim. Sabe, está havendo uma adaptação a novos papéis. O homem tem que lidar com um comportamento novo das mulheres. E as mulheres estão tendo oportunidade de fazer coisas que nunca fizeram. Por exemplo, eu vejo mulheres, quando elas querem mostrar poder, elas fazem muita coisa que o homem faz. Que o homem escroto faz. Tipo o quê? A demonstração de poder. Por exemplo, se ela tem um cargo alto numa empresa, ela meio que humilha o homem. Sabe? Ela não tem modelos próprios de poder. Ela copia o modelo masculino, porque é o modelo que a gente tem de poder. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. O Telegram, você pode mandar mensagens para a gente.